O Rio Online TV apresenta mais uma reportagem de Frederico Araújo. O Rio de Janeiro é a primeira conferência municipal de cultura, porque o Rio de Janeiro era a cidade e era a única capital que nunca tinha realizado uma conferência municipal de cultura. Nós chegamos na secretaria, não tem memória de nada. Nós não encontramos nada lá. O que existia, que projeto, não tinha nada. Se tinha no computador, foi embora, a gente não sabe. E a cada dia eu ouço alguém dizendo, poxa, eu queria que um projeto X que a gente fazia há 10 anos, que parou e a gente não sabe se vai reiniciar. E lá não temos a informação, porque não tem registro. Quando a gente filma aqui a conferência, quando a gente filma as pré-conferências, quando a gente faz um relatório de todos os nossos projetos e atividades para deixar como arquivo digital, é para que a sociedade tenha acesso a tudo o que está acontecendo. O orçamento, os gastos, as licitações, os editais e também as realizações. Então, nós estamos filmando tudo, gravando tudo, relatando tudo, porque isso é poder público, não é? A secretaria não é do gestor. E isso que está acontecendo é da sociedade, para ela ter que voltar para uma informação, para se fazer com acesso claro e aberto a todas as informações. Eu acho que a grande mãe da cultura, a grande guarda-chuva da cultura, chama-se a diversidade cultural. E é a diversidade, ela atravessa todos os temas e todas as áreas que a gente possa voar. Não é a diversidade porque eu tenho as diversas linguagens. Dentro de cada linguagem, há expressões da pluralidade também. Então, não é a diversidade de linguagens, mas é dentro de uma mesma linguagem artística, histórica e de memória. Nós também temos uma diversidade, uma pluralidade dentro dela. Então, é importante que a diversidade seja a nossa mãe, nosso guarda-chuva maior do nosso trabalho. E por que nós demos o nome para a Conferência Municipal de Integração e Direito à Cidade? É porque nós temos uma compreensão, e é uma compreensão que a gente foi construindo ao ir conhecendo cada vez mais o Rio de Janeiro. E confesso a vocês que nós nem de perto conhecemos a totalidade, nem tudo que ela ainda pode demonstrar para nós. Mas a integração é porque essa cidade, para além de partida, é uma cidade fragmentada. A palavra integração, ela vem como a palavra força da nossa conferência, porque essa é uma cidade fragmentada, onde muitas vezes, numa mesma comunidade, numa mesma escola, crianças de lados diferentes de uma mesma comunidade, não conseguem estudar em nenhum lugar. Então, esse é um processo de fragmentação, que para além de uma partição de classe que existe, além de uma partição geográfica que existe, além de uma partição de gênero e de etnias, nós temos uma fragmentação no direito ao território, ao direito ao espaço urbano, e o direito a acessar os bens, numa fragmentação que incorpora todas essas categorias, e incorpora também a categoria fragmentação da convivência. Por isso, o nome integração, para nós, é uma palavra-chave, porque nós achamos que a política cultural é a maior política integradora da convivência, da alma e da possibilidade de a gente ter paz e ter democracia. A gente não tem paz e democracia discriminando, excluindo, fragmentando, fechando as pessoas nos seus espaços, fazendo guetos. Nós temos paz e democracia quando a tolerância, para além de reconhecida, ela é valorizada. As nossas diferenças religiosas, étnicas e culturais, elas precisam ser valorizadas. Essa é a nossa riqueza. Nós somos ricos porque somos diferentes. Nós somos ricos e temos uma cultura rica porque a diferença não tem que ser tolerada. A diferença tem que ser realçada, valorizada e integrada com uma cultura única. Por isso que nós tiramos o plural do nome da secretaria. Ela voltou a se ter cultura e não das culturas, porque a nossa cultura é diversa, é plural e tem que conhecer e valorizar esse conjunto. Então, essa palavra integração, ela é muito chave para o trabalho que a gente vai fazer. E o direito à cidade, porque nós precisamos sentir a cidade como nossa e nós precisamos pertencer a um lugar. Então, a cidade do Rio de Janeiro tem que ter, nós temos que ter o direito a viver, a conviver e acessar todos os bens culturais e serviços que a cidade tem. Por isso, nós demos esse nome à conferência, porque nós somos que na cidade do Rio de Janeiro, esse é um marco diferencial pela realidade concreta que a gente vive aqui. Um abraço. Um abraço. Obrigado.